Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje, mais uma vez com o Gustavo Só que hoje, pessoalmente, aqui no meu estúdio, meu humilde estúdio Que é gigante, vocês não estão vendo, tem 30 metros pra se feitar É tipo a sala da Ana Rita Você é louco, cara? Que doideira, é a sala da Ana Rita Galera, ele veio aqui hoje, a gente fez uma reuniãozinha E ele apareceu aqui, vai ficar por aqui hoje E é o seguinte, resolvemos gravar aí uma zoeira muito legal Hoje, pessoalmente, por estar pessoalmente A gente conseguiu bolar um desafio muito louco, né, Gustavo? Um desafio que nunca teve no Rio E também que ele é muito doido Muito doido, a gente vai ficar maluco Cara, tá muito legal mesmo Acho que vocês vão curtir demais Depois vocês vão poder passar no canal do Gustavo também A gente fez lá também Cara, resultado incrível, a gente não sabe como vai ser também aqui Então, depois de terminar de ver esse vídeo aqui Vai lá também, se inscreve no canal dele Que ele tá aí Se pra ter 500 mil inscritos O negócio vai ficar louco Bruno vai pular de paquete comigo E é isso aí Só que tem que ser até o final de julho, tá? Então, não perde tempo Passa lá, vê o vídeo que a gente gravou junto E se inscreve Deixa o like, se inscreve Mete carequinha lá que é nóis, mano É isso aí Bom, o desafio hoje como vai ser, Gustavo? A gente vai fazer uma zoeira, né, mano? Mano, a gente vai fazer assim Eu vou jogar na minha conta Você vai jogar na sua conta Só que de cada 30 em 30 segundos A gente vai trocar o celular Vai trocar o celular E o cara pega e vai ter que se virar Vai ter que se virar E 30 segundos Daqui a pouco ele devolve pra mim É claro que, tipo A gente não quer perder Porque assim O Bruno tá quase chegando na Liga Mestre E eu tô quase chegando na Mestre 2 Então E assim É um nível um pouco mais alto Então é meio complicado Pra ficar brincando e quase zoando Eu tô com 5.100 troféus Quase Cê é louco, mano Imagina Os caras tão pegando a gente Não quer saber, mano Não quero perder, entendeu? Então vai ser meio complicado Já imagina que vai ser uma loucura Então Vamos lá Vamos fazer uma zoeira Nós vamos puxar a batalha junto E vai ficar trocando de 30 em 30 segundos A gente troca E o cara se vira E vamos ver o que vai dar Vamos? Bom Já fizeram o canal dele Agora é aqui Então vamos lá Será que a gente ganha? 1, 2, 3 e Pá Meu Deus Cês tão acompanhando aí Nas duas telas aí Mano Cê é louco Não quero nem ver Nível 11, beleza? Nível 12 Puta merda Eu só pego nível 12 Pega nível 12 Tá, vou soltar aqui meu Ó 2.800 e meio A gente tem que trocar Meu Deus Nossa, já meteu 3 mosqueteiras na tela Ah, não Coletor Vou botar Beleza O cara tá de lançador Nossa Não quero nem ver o cara Botar na frente das mosqueteiras O cara vai tá de lançador Nossa, Bruno Cê vai ter que segurar isso aqui 6 mais 3 Dá 9 Nossa, vou ter que te dar Na hora que o cara vier com combo Ferrou Ai Mano, segurar Segurei Segura Segura, pelo amor de Deus Segura isso Nossa, mano Segura isso Eita, porra Segura, segura Bárbaro de elite Nossa, ele colocou Bárbaro de elite Meu troféu Não, seguramos Seguramos Tá empatado o jogo Tá empatado Beleza, 2 minutos Tem que voltar, né? É Tá, faltam decks É aquele momento Cê quer seu deck de volta De qualquer jeito Volta tempo Não, tô segurando bem Tá, beleza Vamos lá, então Deixa eu botar aqui atrás O cavaleiro Vou dar uma segurada Porque, ó Droga Nem coloquei Deixei pra você Ah, ainda bem Bom, vamos lá Tá, tá Não tá tão ruim Ele já veio de Gigante real Tá Nossa, ele colocou Bárbaro de elite Aqui também Meu Deus Ele colocou Inferno da Torre Inferno Ai, caraca Bateria, meu Deus Vamos lá Não acaba não Tô apanhando Que nem puta Vamos, vamos Vamos, derruba Devruba Para Boa, contra-ataque Contra-ataque Um minuto e meio A gente devolve É isso? Tá, beleza Então vamos lá Vamos lá Não, não mata não Não mata não Boa Boa, mineiro Boa, mineiro Caraca Tororite Minuto e meio Minuto e meio Ai, meu Deus do céu Caltera Caltera essa buçanha Você é louco, mano E agora ferrou Porque não tem nada Você é como assim Ferrou Não, não Não tronco não É, bola de fogo Olha o outro aí Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo nele Matou Isso, boa Eita porra Agora ferrou Não, não fala essa palavra Que você me deixa preocupado Segura, segura Os bárbaros de elite Seguramos, seguramos Seguramos Deu nada, deu nada Ih, caraca, deu Ele deu zap Não, mas não tirou nada Foi de boa Beleza Um minuto, é isso? Já trocou de novo? Troca Jesus Isso Tá, ok Meu Deus Teve boatos que eu estava na pior E não sou só boa Aqui tá bem embaçado Estou na pior mesmo Nossa, mano Ai, acho que vai dar muito ruim, mano Nossa, o cara botou mais um Nossa, vai dar bosta aqui Aqui vai dar bosta Aqui o cara tá vindo Ai, derrubou minha torre Gigante real Nossa, mano Ih, vai dar muito ruim Meu Deus E lançador Ciruga, ciruga Lançador com gigante real Gente, vai dar merda Falta 5 segundos Nossa, mano Ah, que eu não queria perder não, gente Ih, 30 segundos Toma Ah O Gustavo vai perder Não vai dar esse negócio aqui Nossa, meu Não ferrou Olha o guarda dele de natal Você é louco Fudeu, cara Agora vai dar Agora vai dar Ai, foguetão Nossa Nossa, mas acho que a gente vai pegar a torre dele ali Você tá me deixando preocupado, entendeu? 10 segundos 10 segundos Tá, pelo amor de Deus Troca Vai Nossa, tamo batendo Tamo batendo Ah, mas tá Não, não, não Aqui você já era, Bruno Já foi, né? Aqui você já era 2, 1 Troca, 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 troca Já foi aqui, né? Já foi uma merda, né? Puta Aqui perdemos Aqui perdemos Aqui perdeu Aqui deu bosta Meu Deus do céu Vamos lá, Gustavo Você achou assim Salvar a gente Vamos lá, vamos lá É, galera Aqui foi pro saco Deixa eu até deixar aqui de lado Vamos ver o que vai dar ali Vamos lá, aqui Sei que vai finalizar essa partida Provavelmente, tá? Como assim? Tem Tu vai Boa, boa, boa Ah, torre inferno Não Nossa, torre inferno Ah, eu devia ter jogado o Ariete um bloquinho pro lado, cara Nossa Finaliza isso Bem, ó Ele vai colocar gigante real aqui E você vai jogar o executor E vai puxar ele com o tornado Pro meio Não, não, não Pro meio não Pra trás, pra trás, pra trás Pra trás? Isso Por que não bate? Vai Tudo Não, não Ele vai derrubar E vai dar um foguete Ai, cara Ela só pra tá travado O gigante real dele, cara Ai, caraca Mas ele foi com foguete Ele ganhou com foguetão Puta merda, viu, mano? Cê é louco? Eu tava no meu recorde de troféu Mas tudo bem Não, mas tá bom Você não caiu dos 5 mil pelo menos Ok, ok, ok Mano, deu muito A chance de dar muito ruim Era muito grande Era muito grande Mas vai lá no canal dele Porque lá Porque pode ser que tenha dado melhor Pode ser que tenha sido melhor lá Se inscreve lá porque Caiu dos 4,800 Não, pode dar 5 mil pelo menos É Não, beleza, beleza Eu vou ter que recuperar agora Perseverança É Galera, muito obrigado a todo mundo aí Quem veio do canal do Gustavo Se quiser se inscrever aqui também Chega junto Valeu mesmo E se você for lá agora Para o canal do Gustavo Já se inscreve lá também Que vale muito a pena, molecada E se vocês curtirem Querem mais Desses desafios malucos E quer que o Gustavo venha aqui Quer que eu vou lá Na casa dele Já deixa o like E comenta aqui embaixo Mais vídeos que a gente vai fazer Beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado, Gustavo Tamo junto, molecada Valeu E hoje nós pita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...